Música Bora meu povo, isso aqui é o RN Nordestino aí, trazendo mais um vídeo pra vocês Dia a dia de ajudantes, parceirão Davi no toque, está aqui, vamos estar filmando ele aí Nós estamos aqui no bairro, bairro da liberdade, comunidade japonesa, gravando aí pra vocês aí Música Olha aí galera, essas luaizinhas aqui é tudo, é, que o bairro aqui é de Japão, é só tem japonês aqui Parceirão Davi aí, primeira vez no canal Muito bom aqui, em meio a tanta boniteza em São Paulo, o cara não resiste, muito morador de rua aqui E o governo, do governo sai governo e nada, nada é mudado Então a gente aqui está gravando aqui o bairro dos japoneses pra vocês, nordestino em São Paulo, hein Aqui é, devia ter mais japoneses aqui, né Bairro em homenagear eles, né Esse luaizinho aqui é tudo do país deles lá Liberdade Praça da Liberdade Lembrando galera, que a gente acabou de passar ali no Braz, vamos passar aqui na Paulista Depois eu vou estar gravando aí o Braz aí pra vocês Castão Postal aí de São Paulo também, o maior centro de vendas é o Braz, hein Isso aí, se você precisar comprar lá, você compra Tem de tudo Calha aí meu convívio Galera, está uma greve de metrô, trem aqui, o negócio está feio Trânsito aqui em São Paulo, só Jesus, hein Ó, se vê aí que os nomes é tudo escrito em japonês Como é, Ed, como é, Davi? Patrocina a nós, Ascove Patrocina o canal do Izakia URN Nordestino, hein Já que nós estamos divulgando, vai sair no Youtube aí, no melhor canal Só conteúdo original A letra aí, ó A letra aqui, ó Agora, saber o significado, só... Olha lá, onde foi, aqui é onde foi gravado aquele musica, Jack Link É Tem um dragãozão lá ali É a primeira vez que eu estou andando aqui dentro do bairro, acredito? Sério? É a primeira vez Não passei, eu não passei aqui dentro O restaurante aqui é japonês também, ó É uma coisa assim, é um conteúdo diferenciado, né Conte a edição diferenciada aqui, pra vocês Lembrando que a gente faz entrega também no mercado japonês A gente faz entrega aí no mercado Serra de Bragança Agora a gente vai pegar a Brigadeira Luiz Antônio E aqui é só um bairrozinho, umas quatro, cinco ruas do bairro de japonês aí E acompanha aí o dia a dia, vai ter muito conteúdo pra vocês aí É, a tropa hoje nós se arrombou legal, até embaixo do túnel Vamos pra praia, vamos pra praia O turista quer ir pra praia É, nesse calorzinho desse é bom mesmo Além do trânsito desse, pegando fogo Você tá louco, ó Quanto, quantos ainda? Quantos entrega? Deixa eu olhar aqui Tem um livro aqui, ó Parece uma Playbill Tanta folha Um, dois, três, quatro, cinco Cinco entrega ainda pra não acabar, meu Deus É, galera, sextou, mas não sextou pra não, não Tá, 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 tá Isso aqui tá É, igreja dos metrô aí, ó É só trabalhar no ritmo, trabalhar de cá Bora, bora, meu povo, voltando aí, ó Ele tá chegando aqui agora no Morumbi Fazer um restaurante, fazer uma entrega aqui no restaurante Vila Augusta Regulharam em Merlin em seguida Estamos aqui já chegando aqui no Estudos Globo A fotozinha ali, ó Depois do longo trânsito dentro do túnel Que eu pensei que não ia sair, mas A gente conseguiu sair Chegando aqui na entrega agora Fazer uma entrega aqui Eu sou profissional Que profissional, caralho Você vai ficar falando lá, caralho Eu dirijo melhor que aquela porra, né Dez vezes melhor aqui Beija a camisa, beija a camisa Beija a camisa Beija a camisa Beija a camisa Beija a camisa, pode ser que tenha amor Tio Vai, 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 vai São Francisco, Rafinha, Rafinha Rafinha, hoje a gente é Rafinha Bora, tropa, bora, tropa Voltando aqui, agora a gente vai em sentido A Zona Norte Vamos ali na Vila Mazei Próximo ao Terminal Tietê Localizado Perto da GR6, né Passando aqui perto da Globo Trânsito tá fluindo Aqui ó, movimento de carro Tudo suave Só um preguinho da hora aqui, hein galera Os caras passam com o Acme Low É, doida Passa bem É, estaçãozinha aqui ó Metrôzinha aqui do lado Veneda Padeirantes Vamos ali né, fazer mais duas entregas ali na Zona Norte Mais duas pés de casa e finalizado o dia né Se você quiser Depois da entrega aí ó Bora, bora galera Depois da entrega Passando em uma das maiores gravaduras aqui ó GR6 Não sou doida de trabalho aí hein Não sou doida de trabalho aí hein Gravaduras aí ó Foda Música Música